Presos do 8 do 1, liberdade negada por Cássio Nunes em decisão covarde. O juiz da Suprema Corte, escolhido pelo presidente Bolsonaro, decidiu. Ele decidiu que os presos têm que continuar presos usando uma questão técnica. Eu sou o Fábio e nós vamos falar sobre isso. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Esse é o vídeo número 4 do dia. Nós fizemos um propósito de fazer 5 vídeos hoje. Esse é o 4. Vá no comentário e diz para mim. Você acha que a decisão do Cássio Nunes foi certa ou ela foi errada? Se você acha certo, coloca 1. Se você acha que ele errou, coloque 2. E nós vamos analisar tudo isso. Vamos lá, vendo essa matéria aqui. Sei que o Cássio Nunes foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. E existem pessoas que não podem criticar ninguém que seja escolhido por Bolsonaro. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Nós podemos e temos que questionar e criticar a todos. Todas as pessoas que estão no Estado ou no governo têm que ser criticadas por todos nós. Bota isso na sua cabeça. Vamos lá. Vamos ler essa matéria aqui e fazer uma análise rápida. Cássio Nunes nega pedido para soltar condenados pelo Atos do 8 de 1. Em sua decisão, o ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que não pode conceder habeas corpus após a determinação de outro integrante do Supremo. Pessoal, vamos entender. Primeiramente que nós temos pessoas que quebraram coisas, destruíram coisas. Essas pessoas deveriam ser punidas, mas todas elas deveriam ser punidas através de um processo legal. Um processo justo e não está sendo feito. Nenhuma dessas pessoas deveriam estar sendo julgadas pelo Alexandre de Moraes. Eles tinham que estar na primeira instância. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estão julgando todas no mesmo barco. O que também não é justo. Muitas pessoas estavam ali, da extrema direita Ana Priscila, quebrando as coisas, destruindo tudo. Muitas pessoas estavam ali simplesmente porque estavam. Existem até pessoas vendendo coisas que estão presas. Existem pessoas que estavam caminhando por ali e estão presas. Não faz o menor sentido você prender a Ana Priscila e prender uma pessoa que estava com a Bíblia na mão e dizer que os dois cometeram o mesmo crime. Não faz o menor sentido. Você tem pessoas que estão ali inocentes. Então, essas pessoas deveriam ser soltas. Então, o Cássio Nunes tinha em sua mão o poder de soltar geral. O poder de colocá-las em primeira instância. Mas aí ele usa uma questão técnica. Ah, eu não posso fazer isso porque o Xandão é o relator. Eu não posso. Porque o outro integrante do Supremo, o Alexandre de Moraes, é o dono dessa causa. Se eu fizer isso, aí ele vai brigar comigo. Eu vou ficar com medinho. Vou ficar tristinho. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. Todos nós sabemos que existe essa regra na Suprema Corte. Claro. Mas uma regra na Suprema Corte não pode ser mais do que a Constituição. Então, se você tem uma regra na Suprema Corte, mas a Constituição fala diferente, você tem que seguir a Constituição. Lembrando a você que o Cleizão está morto hoje por decisão de juiz que não quis dar o habeas corpus. E também, infelizmente, foi mais um juiz escolhido pelo presidente Bolsonaro, que usou a mesma coisa. Ah, eu não pude soltá-lo porque estava na mão do Alexandre de Moraes. Só o Alexandre de Moraes pode soltar, porque o caso é dele. Eu discordo com isso. Eu discordo. O papel do juiz é fazer, é seguir a Constituição. Ele segue a Constituição. Ele vai e dá abas corpus para geral. Se o Alexandre de Moraes não gostar, ele vem junto com o plenário de todos os juízes e mudam isso. Aí o problema já não é seu. Você lavou as suas mãos. Aí o problema é dele. Mas vocês, esses juízes que estão vendo as coisas erradas acontecendo, deveriam, sim, liberar geral. É isso que deveria acontecer. A verdade, pessoal, é que existe um medo. A verdade é essa. Existe um medo, existe uma covardia, aonde eles não querem fazer o que é certo. Porque eles arrumam uma desculpa que não podem fazer. Não. Poder pode. Agora tem que ter culhão para fazer. Essa é a diferença. Não fez, por quê? Porque não tem culhão. Mas tudo bem. Vai ter gente protegendo ele. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, negou, nesta quarta-feira, dia 6, um pedido do Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável e Social Político, para soltar todas as pessoas que estão presas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. No entanto, Cássio Nunes não é o relator dos inquéritos. A relatoria está com o ministro Alexandre Moraes. Em sua decisão, o ministro indicado pelo ex-presidente Bolsonaro afirma que não pode conceder habeas corpus após a determinação de outro integrante do Supremo. Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impenetrado contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra o acordão que quaisquer das turmas ou do plenário desta Suprema Corte concluiu. Então, o acordão vale mais do que a nossa Constituição. O acordão vale mais do que a liberdade de pessoas inocentes. O acordão vale mais do que a vida de pessoas. Porque, literalmente, algumas pessoas já dizem que quatro pessoas já morreram. Eu vi que morreu o Cleisão, vi que morreu uma pessoa na semana passada e dizem aí que morreram quatro total. Ou seja, quantas mais pessoas irão morrer, quantas vidas vamos perder porque um juiz tem medo de tomar decisões. O mínimo que ele deveria fazer é simplesmente dar habeas corpus, soltar geral e deixar a ver o que o Alexandre Moraes faria. É isso que tinha que ser feito. O problema aqui, pessoal, é que nós estamos vendo que quando os juízes eles entram ali em certas decisões, eles são como um grupo e ninguém larga a mão de ninguém. Eles fazem aquilo que eles fazem para ajudar um ao outro. E esse que é o problema que nós temos agora, que, por exemplo, nessa situação, pensa comigo, pensa comigo, muitas pessoas acreditam que o presidente Bolsonaro vai voltar a ser elegível dependendo do Cássio Nunes e do André Mendonça. Mas se o Cássio Nunes e André Mendonça são juízes que não concediram abas corpus para as pessoas que estão presas no dia 8 porque eles têm medo do Alexandre Moraes, Então, como acreditar que eles irão liberar o presidente Bolsonaro? Como que a gente pode acreditar que o presidente Bolsonaro vai voltar a estar elegível quando o Cássio Nunes e o André Mendonça estiverem no comando do TSE? Então, aí fica muito difícil da gente acreditar nisso. Como eu falei para você, no máximo que pode acontecer é o Cássio Nunes e o André Mendonça deixar, enquanto há o trânsito injulgado, deixar o presidente como candidato. Mas a grande realidade é que eu não vejo o Cássio Nunes bater de frente com Alexandre Moraes. Eu não vejo o André Mendonça bater de frente com Alexandre Moraes. Hoje de manhã nós fizemos um vídeo onde o André Mendonça discute sobre a questão da liberação das drogas. Ele bota um ótimo argumento, mas você repara que quando a decisão já está feita, aí ele não bate de frente. Porque, cara, eu sei que você vai falar, mas Fábio, ele não podia fazer. Podia sim, podia sim. Você tem que botar na balança qual é mais importante. É uma Constituição ou é uma regra dentro da Suprema Corte? Vocês têm que botar isso na balança. Mas, Fábio, se ele fizesse isso, ele poderia se prejudicar. Que se prejudique. Às vezes nós temos que tomar atitudes que realmente são atitudes difíceis. Mas nós não podemos viver na injustiça. Nós não podemos viver nessa situação. Como que uma pessoa dessa consegue depois botar a cabeça no seu travesseiro e dormir? E dormir como se nada tivesse acontecido? Eu imagino uma pessoa pede o habeas corpus, a pessoa pede, o próprio PGR diz que esse cara pode morrer a qualquer momento, precisa ser solto e você nega. Você nega a soltura dessa pessoa e usa uma questão técnica. Não, eu não soltei porque tem que ser o Alexandre de Moraes. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, pensa você, coloca do outro lado. Você que é o protetor do Cássio Nunes. Coloca do outro lado agora. Se o Cássio Nunes fosse o Alexandre de Moraes. E o Cássio Nunes tinha uma decisão. A decisão era, sei lá, era para deixar um petista preso. Aí o cara pede um habeas corpus para o petista ao Alexandre de Moraes. Você acha que o Alexandre de Moraes iria seguir a regra para obedecer o Cássio Nunes? Você acha isso? Esse é o problema. Com todos os defeitos do Alexandre de Moraes, que são muitos, o Alexandre de Moraes pensa ser o dono da Suprema Corte, ele pensa ser o dono do Brasil, o pessoal está vindo aqui nos Estados Unidos para mostrar para o mundo todo que ele é um ditador. Tudo isso acontecendo, nós temos que dizer que o Alexandre de Moraes não é um monobola. O Alexandre de Moraes é alfa. O Alexandre de Moraes vai para cima. O Alexandre de Moraes não está preocupado com regra no STF. Se o cara rasga toda a Constituição, muito menos ele estaria preocupado com regras de STF. Ele não está preocupado em seguir regras de STF. Só quem está preocupado em seguir regras do STF, regras feitas por eles, é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Do resto, eles estão literalmente cagando. Se é para fazer algo para os benefícios deles, eles fazem. Então, esse que é o problema. Então, nós vimos agora uma oportunidade. Ah, mas Fábio, se o Cássio Nunes estivesse soltado, automaticamente o Alexandre de Moraes teria prendido novamente. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, de qualquer maneira, seria a coisa certa a fazer. Aquela coisa que eu falei para vocês. Por exemplo, Fábio, um deputado federal do PL, ele não assinou para o impeachment do Lula porque ele acha que Lula não será impeachmado. Porque ele acha que Lira não colocará o pedido de impeachment para votação. Aí eu pergunto para você, esse não é o problema dele. O trabalho dele não é se o Lira vai ou não colocar o pedido para o impeachment. O trabalho dele é fazer assinatura. Se o Lira não colocar o pedido de impeachment para votação, aí o problema cai sobre o Lira, não é sobre ele. Mas eu não posso viver a vida terceirizando a minha responsabilidade. Terceirizando. Ah, eu não fiz assinatura para o impeachment do Lula porque ele não será impeachmado. Cara, esse não é o seu papel. O seu papel é para assinar o pedido de impeachment. Já aí você, o problema agora, você fez a sua parte. A sua parte está feita. Agora, eles têm que decidir se vão colocar ou não para voto. É a mesma coisa. O André Mendonça, o Cássio Nunes, tinham que ter dado o habeas corpus. Agora, se o outro cara fosse mudar, aí já não é problema dele. Já não é o problema dele. É isso que as pessoas têm que entender. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. O que eu posso fazer, eu faço. Aí, os outros têm que fazer as partes dele. É isso que a gente tem que... Então, é uma... É muita decepção. É muita decepção de ver os juízes, não somente juízes, mas escolhidos pelo presidente Bolsonaro, passando essa vergonha, essa decisão covarde de não soltar as pessoas que estão presas. Porque você pode falar, mas, Fábio, olha só, se você solta os que estão presos, você também estaria soltando a Ana Priscila. Você também estaria soltando pessoas que realmente cometeram crimes. Pessoal, mas o problema é exatamente esse. A justiça do mundo é exatamente essa. É melhor ter um culpado solto com o inocente do que você ter um inocente preso. Toda a visão da justiça do Ocidente é exatamente isso. É melhor ter um culpado solto do que um inocente preso. Então, se a gente colocar na balança e dizer, poxa, se ele soltasse todo mundo, a Ana Priscila também seria solta. Mas soltaria uma pessoa culpada e 100 pessoas inocentes? Vale a pena soltar as 100 pessoas inocentes se essa pessoa culpada também seria solta. E ele também poderia dizer o seguinte, olha, eu posso dar os corpos para essas pessoas menos essas. Também poderia... Ele poderia ter feito muita coisa, ele tem muito poder. A realidade é que se acorvador. Não adianta. Mesmo se a Ana Priscila não estivesse envolvida, mesmo se o pedido fosse, olha, nós queremos soltar todas as pessoas que estavam ali e não estavam envolvidas em quebradeira. As pessoas que nem chegaram perto do prato. Essas pessoas. Ele continuaria negando, porque ele usou a questão técnica de que está com o Alexandre de Moraes. Eu acho que foi uma decisão covarde, foi uma coisa vergonhosa da nossa Suprema Corte, mais uma vez. Mas Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. O vídeo número 5, já já ele chega. Um abraço. Tchau. Obrigado.